Fala galera, beleza? Eu sou o Alan Cruz e esse é o Cato Play. Bom pessoal, no vídeo de hoje vamos continuar essa série de abrir decks, vamos abrir mais um deck aí com a próxima coleção União de Aliados que lança dia 1º de fevereiro e o deck da vez é o deck do Weylord que vem com uma estratégia muito legal de bater, né? A gente quer bater, eu gosto de bater, negócio de pensar em deck de controle aí, deixa pra outro, vamos bater que é bem legal, tá? Então é uma lista dessa que eu vou tá resenhando pra vocês aqui e antes de abrir a lista eu preciso comentar com vocês que eu tô usando Proxys da Casa do Carvalho que é parceira do canal, que tá sempre trazendo as atualizações aí de tudo que sai de spoiler, então tá trazendo e é muito legal, o site faz um trabalho muito bom, artes em alta qualidade Então se você tá pensando aí em cartas, estratégias novas, entra lá que tem as Proxys, já consegue ver direitinho, pode até imprimir e já ir testando ali, vendo como é que funciona Show de bola? E outro recadinho que é a Nerdstart TCG, que é a loja parceira aqui do canal, que tá trazendo sempre coisas legais de Pokémon TCG, também tem Yu-Gi-Oh! E também outras coisas de Mundo Nerd, é só entrar lá no site, que o link vai tá na descrição e conferir que é muito legal Mas antes de entrar na lista, eu quero apresentar a vocês aí que hoje eu tenho um convidado, que é um amigo lá do grupo Pokémon TCG Online Que foi onde eu fiz o torneio, também dá uma olhada no canal, que eu gravei o torneio que a gente jogou lá do grupo e foi legal demais Que é o Pegasus, dá um alô aí Pegasus E aí galera, beleza? E a gente vai dar uma olhada nessa lista aí, ver como é que ela funciona, o que a gente pode modificar E vai ser bem legal isso daí, então ó, pulei pra lista Lista na tela aí Pegasus, é... Bom, a lista é bem básica, pelo que a gente tem no formato de hoje, não tem muito das cartas novas Na verdade só tem dois tipos de carta nova aí do formato que vai entrar, do União de Aliados Que é a carta do Atikuno e a do Magikarp e Lorde Aliados Basicamente, é uma estrutura bem simples, na verdade, pelo que eu vejo ali, né? A gente só tem essas modificações ali, o que você acha? Então, a lista, né, você tava comentando, ela tá bem enxugada mesmo, né? Mesmo sendo uma lista de água Ela vem e mostra, parece mais a junção de dois decks temáticos de água, né? Parece que comprou dois decks temáticos de água e juntou e fez a lista Porque ela é bem simples mesmo, mas é aquela lista que você vê que ela roda Ela vem pra, como você falou, você quer bater Ela vem, entra em jogo pra bater Tem uma sinergia toda completa no deck Nada foge, não tem tete nem nada Simples mesmo a lista Dá até pra dar uma segurada e vamos começar falando ali do Atikuno Que eu acho que é um dos craques dessa lista Que tem a habilidade Blizzard Veio Que ela, simplesmente, a habilidade não permite o nosso oponente usar Apoiadores que deem alvo no nosso banco Exemplo, o Gusma, que vai buscar um Pokémon do banco Coloca como ativo Então, apoiadores que tem esse tipo de efeito A gente tá imune a eles ali A gente não vai tomar esse tipo de apoiador E o Atak, com duas energias de água Coloca com o Cyclone que bate 70 Que é um bom ataque, até eu acho um bom dano E move duas energias de água pra um dos Pokémons no banco É um bom Pokémon Eu só acho, desculpa, eu só acho 110 de vida Que ele tem um pouco frágil, né? Mas... É, acho que ele devia ter no caso Um de recuo, né? Ia compensar bastante a carta A carta ia ser bastante overpower, né? Esse Articuno, ele é mais viável aí também Contra o Blacephalon, que tá no meta E isso aí, o Caçador de Blacephalon Articuno, uma faixa Você tá praticamente levando o jogo todo só com ele Não precisa nem mostrar o Tag Team na mesa, né? E é um Pokémon que você vê aí no deck Que tem quatro mesmo O deck é mais... parece que é mais voltado a ele Porque é... é que nem você falou, né? A estrela do deck vem a mostrar Eu achei que ia ser o Volcano, mas não O Articuno, ele se mostra porque ele preserva as duas energias de água, né? Caso ele seja nocauteado Ele também vem com a fraqueza diferente, né? Fraqueza elétrica, se eu não me engano O Articuno E ele é bom, velho Batendo 70, acha pouco dano Parece que é pouco dano, mas não Vai espalhando dano na mesa Às vezes 70 ali é pra fechar aquele dano Porque o Magikarp e o Airlord bate muito Com muita energia, bate um bom dano Mas tem Pokémon no meta aí que joga Tem 250 de vida, né? Tem o Solgali 230 da Gardevoir Ele vai Acho que o Solgali é mais... É... tentar botar o máximo de dano possível E tomar cuidado com as Maxi Potion Que o Solgali tem E... e tentar bater... Tentar bater com o Airlord Que o Airlord segura bem ele o dano Mesmo o Solgali batendo 230 Chegando a 260 Ainda não no KT Precisa de dois turnos pra isso Segura O Airlord tem deck do formato Com o Airlord, chega a segurar 3 hits Você pode ver O próprio Contra a Zoroark Se ele não bater aquele dano máximo Dele conseguir bater só os 120 Com os Pokémon na mesa E são 3 hits pra nocaute ao Airlord Complicado demais Fora que tem Maxi Potion ali Se precisar, dá um Maxi Potion no Airlord E segura mais um pouco o jogo É... Tipo, a Maxi Potion Você vê que é um só E a lista é pra vir pra ser agro mesmo Controle não tem nada Pra controlar nada É uma pancadona Vim bater pancadona também A única coisa que eu vejo Semi-controle é a habilidade do Articuno O Articuno É... não, mas o Articuno Ele é mais... É meio que um semi-controle Mas eu também vejo ele Tipo, um Pokémon que vai Bem pra fechar Que nem eu falei Fechar o dano Contra esses Pokémon fortes, né Esse Pokémon que tem bastante vida E ele também Ele... você... Precisa de ficar usando muito Depender muito de fragmento aquático Você consegue Preservar as energias dele Se ele for nocauteado O problema é seu Nocauteado, beleza Valeu Vou subir o Articuno aqui E continuar batendo E vai Exatamente Como tem 4 no deck A facilidade de vir Pelo menos 2 na mão É simples Você consegue botar 1 como ativo 1 no banco Se o ativo for nocauteado Você mantém ele na frente E vai montando o setup A gente tem o Uper e o Quagsaya ali Exatamente pra ficar movendo As energias pra ativo E o Quagsaya também É um Pokémon que você consegue Atacar com ele E é um ataque interessante Eu acho Um bom ataque Nele E... Tá no banco ali Bateu 70 com o Articuno Ele bota as energias no banco O Quagsaya no próximo turno Devolve ela Você bate de novo Guarda as energias E vai mantendo essa estratégia ali Até você montar O Magikarp Porque eu vejo ele mais Pra você guardar as energias E ir acumulando energia no banco Até você poder descer O Magikarp elote Que eu acho que é a graça do deck Colocar como ativo E tentar bater o GX dele É uma coisa também engraçada Que esse deck pode chegar A fazer É que meio que um troll Que nós estávamos falando de conta É meio que um troll controle Como assim? Você joga com o Articuno No Volcano no banco Você deu a habilidade do Volcano Digamos que o cara tem só um Pokémon No banco ali Sei lá Tipo um Magikarp Alguma coisa do tipo Você subiu o Pokémon do cara Você travou o cara Ele não tem mais como recuar Só tipo assim Usando corda de fuga Teitiniza Outras cartas Que não vai afetar seu Pokémon Que o mais usado Né? Esse tempo dos deck É o Guzman Então o Guzman Ele pode esquecer Você deu o Volcano Ele subiu o Pokémon Que ele não queria O atacante dele Foi pro banco Pra recuar Pra botar com o atacante Aí é complicado Aí fica complicado Com certeza Com certeza Vai atrasar o cara totalmente Atrasa Atrasa E é que nem aquela né Você atrasa o jogo dele Bota dano na mesa Preserva as energias E monta seu Ilord Só vai Só vai montando Sem falar que o Volcano É outro Que a gente pode Talvez tentar usar Pra atacar Que ele bate 100 E dá um spread De 20 no banco Então a gente Dependendo do deck Que for enfrentar Se for um deck Grande De Metagross Alguma coisa do tipo A gente vai tentando Botar dano na mesa E depois O Ilord Tá um spread maluco Ali com 8 energias Pra bater 10 no ativo E 100 Quem tiver no banco Por falar nisso O Magical Peload Com 300 de vida 5 energias de água Super splash 180 de dano Tem comentado a carta também E com uma energia Mais Que é essa temática nova Dos aliados Que tá vindo com essa Estratégia Com essa Com essa situação aí De você ter Uma quantidade de energia Se você adicionar Tem algo a mais ali Você faz um segundo efeito Mais um efeito Eu achei legal isso Ele vem com esse Towering Splash Que dá 10 de dano no ativo E 100 Se você tiver mais 7 energias No total de 8 Mas 100 Em qualquer Em todos os pokémons Que tiver no banco Dá pra levar uns 3 aí Brincando Não dá não? Dá Dá pra você também fazer Isso aí Um deck Que vai sofrer também Muito contra esse deck Que eu estava Aumentando Era o deck de Grambu O deck de Grambu Tanto dá pra você Ficar levando os Grambu Que subir na mesa Com o Magikarp E o Air Lord Preservando as energias Tem o Max Potion Tem Pode ter também Um recuo Fácil aí Com o Gosma Tem duas cordas de fuga No deck Também dá pra você Fazer uma jogada Que você sobe de Volcano Você consegue dar dois tapas Digamos que ele está Com o banco cheio Com o Grambu montado Você dá dois tapas O Volcano vai botar 40 de dano no banco Aí você sobe o Air Lord É só alegria Você deu o GX Você levou o banco inteiro Do cara Você compra 5 prêmios Tranquilo O cara não vai ter uma mesa Montada Se você quebra o jogo De qualquer um O Volcano Ele é muito Muito bom Para os decks de água Por causa desse spread Dele no banco Esses 20 aí Que ele vai pingando Todo mundo E uma vida alta Né Minha vida pra De 160 Apesar que ele está Muito Pro Grambu Ele está no hit Mas o spread dele Se você conseguir bater Uma vez com ele É muito favorável Na partida Com certeza Você bateu ele uma vez E você leva A maioria dos pokémons Que tiver em jogo Sem falar Se você já tiver Batido com o Volcano Dado uns dois hits Você está botando 40 de dano Em cada pokémon No banco E dependendo De quem tiver na mesa 140 é suficiente Para você levar Quem tiver no jogo Exatamente E as linhas De treinadores São bem básicas A gente vai com Cintia Lílian Gusma Como vocês estão Vendo na tela Duas faixas de escolha Que eu acho interessante Ter Porque dá para aumentar O dano do Articuno Para fechar o dano Do Blasceflon Ele vai bater 140 Então para fechar O dano do Blasceflon Fragment aquático Tem que ter no deck Tem que ter Para poder segurar As energias Ventilador Infelizmente Porque Dependendo do deck A maioria não está usando Ventilador hoje Mas ventilador É bom ter Pelo menos Uma cópia Porque está vindo Para tirar As tools Que tiver Se enfrentar Malamar Que está colocando O Spell tag Então tipo É bom Para retirar Ele do jogo Max potion Para dar Segurada A marca Tem que ter Pelo menos Uma Em todo o deck Aqui eu vejo Mais para você Pegar o que está No descarte E voltar para o baralho A não ser que Dependendo da situação Você volte um Para a mão Mas como só tem um Eu acho melhor Segurar para esse tipo De estratégia A marca Às vezes você pode Chegar a ela Entrar em estratégia Dependendo do Como está a mesa Você não precisa Nem montar o seu Ilord Magikarp Porque ele dá Três prêmios Os novos Tag team Vem Quando é nocauteado Dá três prêmios Então aí você joga A marca só em cima Do articuno Aí você monta Um articuno na mesa Um no banco Nocauteado do banco Você traz outro Com o Blue Cut Hill Traz outro Com sobrar um articuno Só você dá a marca Recupera os três No loop de articuno Pelo menos você sabe Que gusmos você não vai tomar E o 170 vai estar garantido ali Com articuno e quad zero Na mesa Não tem como 70 vai estar sempre garantido ali Batendo 70 Batendo 70 Batendo 70 Só para ressaltar também Que o quad zero Também é um atacante É um bom atacante No deck É um ótimo atacante Ele bate 120 Garantido Com a gente só usa energia de água Exatamente Só usa energia de água 120 garantido Se você tomar o porradão Aí do Flylord E precisar Voltar Com um porradão No adversário Digamos Flylord Não for na colteada Você sobe O quad zero Vai pegar as energia Que está nele Que no caso Ele usa 5 energia Aí você já vai garantir 160 de dano Brincante Na verdade não Porque para você Recuar Se você usa o waylord Só se você usar Ou a Ou o Gusmo Alguma coisa A corda de fuga É O deck As duas cordas de fuga Aí Exatamente Deve ser para isso Mel E complica o adversário Também com as cordas de fuga Você estava pensando No deck Podia substituir as cordas de fuga Pelo uma boia De substituição Porque ela é boa Deque de água Que ela cura 30 Manda de água Como o deck Só tem Pokémon de água Então ela ia cair Como luva Ou então O próprio switch Mas só que a corda de fuga Ela é boa também Para travar o adversário Ela chega Bota o articulo na frente Depois dá um jeito De recuar Ele usa duas energias Mesmo Para recuar É fácil De meu ver Fica Fica Nesse loop Nessa estratégia Do próprio articulo mesmo Aí Mole Mole Temos também Brooklet Hill Que é mais fácil Para usar Para trazer os Pokémon de água A gente estava até comentando A questão de usar Bola Ninho Nesse deck Porque já tem Brooklet Hill Ali Eu não ficaria Sem bola de Ninho Nesse deck Eu acho que Pelo menos uma Eu deixaria Por causa do crise Duas é bom Duas Eu usaria Se fosse trocar No caso Eu tiraria Bola de Ninho Eu precisaria A quarta Outra bola E usaria Uma bola de Ninho E três Brooklet Hill Porque muito deck De spas Usando o Shrine Vem jogando Muito esse deck De um prêmio Muito chato É bom É que a gente Comentou Que o Ilord Ele não toma Não está tomando Um hit KO Para nenhum deck Que bate com energia Dificilmente Está tomando um hit KO Para o deck Que bate com energia Então Quebrando O estádio O único hit KO Que ele toma Para a planta Que bate Na fraqueza Se vier com Bulu Vier com Acho que Temos o Que bate com energia O gole só pode Sobe do banco Bate no 120 Pode ser um nocaute Viável Mas eu digo assim Nesses decks Mais que usa O Shrine Então se usamos Três Bluket Hill O cara entra De Shrine E você vai quebrando Enchendo o saco dele Quebrando Tentando ganhar Na stage Warm Eu acho bem Mais viável Também do que A bolaninha Porque a bolaninha Ela busca um básico Mas aí o deck Como é tudo de água Como ele está voltado Só nos pokémons De água O Bluket Hill Vai fazer esse trabalho Também Mais simples Mais viável Que você vai ter Mais turno Para poder usar O Bluket Hill É isso vai Isso é Bom A lista É essa Que a gente está Mostrando para vocês E bom Já deixa nos comentários O que vocês acham Da lista O que dá para modificar O que vocês acharam De interessante Se vocês acham Que vai funcionar Ou não E bom O que a gente pode Modificar dessa lista Dá para usar Que a gente estava Conversando mais cedo Dá para mudar Um pouco a estratégia Talvez usar O novo Starme É isso Tem o novo Starme Que ele é Ele é muito bom Ele é Eu falo Eu ir brincando Com o Alan Que é o Tapa o corpo do deck Ele bate 40 Com o Strange Wave É um pokémon psíquico Então bate na fraqueza Dos dois decks principais Que estão aí Tem o Malamar Tem o Buzzhold Tem o O Bracet falou Que tem o Naganadel Que também é psíquico Vai tomar 80 na frente Ela tem Free Retreat Recuo grátis E ela bate Para a energia incolor Mesmo Batesse com Um tipo de energia diferente No deck seria a água Imagino eu E ela bate Ela tem Uma habilidade Do ataque dela Ela pega 3 energias Seja de água Ou seja psíquica E liga praticamente Os seus pokémons do pão Não diretamente a ela Então isso é muito bom Cara Você montar a Starme Subir com a Starme Bater os 40 Garantir as vezes Também aqueles 40 Pode ser aquele 40 Que vai fechar o hit Do 180 Do Magikarp Vai ganhar de 3 energias É muito fácil Para montar Uma E-Lord Magikarp Com a Starme em campo Com certeza Eu só acho Meio Eu não sei Tão complicado Mas é porque É um ataque Você perde o ataque Do turno Mas você consegue Dar uma acelerada De energia Se for logo No segundo turno Que é o turno Que você consegue Evoluir ela Você evolui Já usa o ataque E enche De energia o banco Exatamente Perante as 4 Energia na mesa Mais o que de Pokémon A gente ia falar De Naganadel Também Não foi? É Aí Naganadel Muda completamente A lista Ela fica voltada Pelo Naganadel Com a Agizar Que é A simplicidade Da mesa De pegar a energia Do descarte Liga no Naganadel Ativa o Agizar E passa pra frente Aí eu acho Que perderia O articulo do Dex Daria 1 Articulo 2 Fica muito Fica um pouco Mais pesada a lista Mas tem o Naganadel Também que é um bom Atacante Pra psique Com 3 premium Ele bate 160 Se não me engano Aí você muda a lista Completamente Você não vai ter mais Aquele Ele não se torna Mais um deck agro Se torna mais um deck agro Deixa de ser um deck agro Eu acho que manter Pelo menos uns 2 Articulo Que tem a chance De abrir com ele E dar uma segurada Pro cara não dar um Gusman no primeiro turno E levar algum Wooper Ou algum Pobre Não Pobre não Como é que é o nome dele Minha Poipole É isso Levar o Poipole Levar os Wooper Que tiver no banco Que a gente colocar No início Então dar uma segurada Pra conseguir montar O banco mais seguro Pode ser também Que nessa lista De Nagaradel Você venha acrescentar O Ditto Que hoje Pra nós Se torna um pokémon Muito viável Pra decks de estágio 1 Aqueles decks Que tem estágio 1 O Ditto Ele é muito viável Tanto pra fazer O Quagzara Ou fazer Um Nagaradel Dependendo da situação Acho que nem jogava Com 3 Wooper Jogava com 2-2 E deixava o Ditto Dependendo da situação Usava o Ditto Pra evoluir o Quagzara Então joga com Um Wooper Um Wooper Um Ditto Dois Poipole Vai Da cabeça do cara Vai Da inteligência dele Vai De como Como pensa em jogar De pokémon Tem mais algum Que a gente citou Não né Que a gente chegou A comentar Não né Não não Pokémon básico No deck Que mudaria É esse mesmo Basicamente isso né De itens Que a gente tinha Conversado Foi o Muscle Pad É Temos o Muscle Pad Que é É um item Que todo mundo Quando viu Esse Muscle Pad Não deu valor Aí A Pokémon Pega e lança Da spoiler Do Vai Lorde Magikarp E o pessoal Pensa o que? Opa Controle Porque o Muscle Pad Ele é uma ferramenta Um item ferramenta Que você equipa Num pokémon Que tem quatro De custo de recuo E o PS dele É aumentado em cinquenta Mais cinquenta de PS Aí o pessoal Viu Magikarp E o Lorde Opa Trezentos Mais o Muscle Mas o Muscle Pad Trezentos e cinquenta Opa Controle E vai Vai ser assim Vai controlar o jogo Com isso aí Vai jogar com o Muscle Pad E o I Lorde Mas aí Com a lista É mais lutada O Agro Nesse deck Quando a gente Estava comentando Eu acrescentaria Só um Muscle Pad Pra pegar Esses pokémon Que não nocautearia O I Lorde Magikarp Ia ser muito difícil Por exemplo Pra um Blacephalon Ia ter que estourar Sete a energia Pra nocautear Um I Lorde Magikarp Aquele hit De um hit Só do Do pokémon Que sobe O Gol Ele só pode Que bate 120 Fraqueza Ia ser 240 Ia ser bem complicado Também Pra chegar nos 300 Ele tem que subir Com faixa Tando Nogueira Outras coisas Pra poder alcançar Talvez usar até o GX Eu acho que o GX Bate 150 O GX O GX 150 Tem que dar o GX Com uma faixa Ainda o GX Com uma faixa É qualquer coisa não É meio complicado Exatamente E aí nessa lista Assim pra ela Pro I Lorde Você entra com o Musco Pad Aí você quebra o jogo do cara Tá com aquele Musco Pad Pra ter bastante PS Entra com a Max Potion Por isso tem uma só Aí que não tem o que fazer Meu amigo Você tem que dar mais dois hit Ou três hit Seja a quantidade Que for nocaute Aquele I Lorde O cara tá comendo carta Comendo prêmio E vai comendo prêmio Então Musco Pad É uma carta viável Pra jogar nesse deck Também Tendo um agro E controle Se for controle Você vai 4x4 Mas eu perdi 4 o I Lorde Já é outra lista Já é É outra lista Bota 4 Max Potion Também 4 Max Potion É muito 3 Max Potion É pra outro vídeo Outro vídeo É Pra ter uma modificação De lista Pensar em outra estratégia Outra carta A gente comentou também Foi comunicação Pokémon Que você escolhe Um Pokémon Que tiver na sua mão Coloca no topo do baralho Procura um Isso é só pra Só pra botar texto Na carta Porque basicamente Você troca o Pokémon Da sua mão Compre um Pokémon Que tá no baralho E em baralho O seu baralho É seu baralho Então A gente tava comentando Eu falei pra ele também Que é bom Essa comunicação Pokémon Mais pra esse deck Voltado nessa estratégia Porque ele vai com 4 Atikuno O Atikuno Sempre a gente quer Iniciar com ele Mas aí às vezes Você quer dar uma Pancadinha De Madikarp O I Lorde Aí você tem Um no prêmio Um no deck Fica complicado Pra buscar Eu imagino eu Vim direto com ele Você quer trocar a mão Você fala Vou trocar uma carta Da mão Quero entrar Quando dando a Lili Então você troca O Atikuno Da mão Com a comunicação Pega o I Lorde Baixa tranquilo No banco Você vai ter mais Viável pra frente Vai ter viável Pra usar O Gruplet Hill Pra trazer um segundo Do Wooper Ou então O Volcano Pra você usar habilidade Você vai conseguir Abrir oportunidade Pra dar Lili Porque esse deck Você vê que ele é voltado Usar o suporte Mais voltado Pra usar nesse deck É a Lili Porque você vai usar Bastante itens Pra finalizar a mão Pra entrar com a Lili E comprar 6 Por isso que tem Essa inversão De 4 3 Cynthia E 4 Lili Então eu vi Praticamente usava 2 ou 1 Só Comunicação Pokémon Nesse deck Não pra fazer Tanta diferença Assim Mas tem Horas jogadas Que você pode entrar Usando ele É uma carta viável Carta versátil Muito versátil Eu quando vi Eu fiquei meio assim Será que Pode ver jogo E tal Mas eu acho Que vai entrar Pelo menos O pessoal usando Pelo menos 2 cópias dela Em deck Porque Isso vai Dar uma Uma corrigida Na mão Legal Se você tiver Já tá com Às vezes você tá Com um banco montado Precisa de alguma coisa Que Que Esteja ali No baralho Algum Pokémon Ou outro Pra evoluir Sei lá Às vezes Tá com Malamar Tô jogando de Malamar E Não tem o Malamar Pra poder evoluir Tô com Tô com Um Inkey na mão Ali Travado Sem poder fazer nada Você troca Esse Inkey Pelo Malamar E evolui E já continua Estratégia Então Ele vai Deque Que usa Bastante habilidade Pokémon Que precisa Do Pokémon Momentâneo Ele vai Ajudar muito Esse Esse Coisa Por exemplo Vejo o deck De Granbull Jogar muito Com esse Comunicação Pokémon O tal Do Lost Marsh Que não O Lost Marsh Não É o Lost O O John Pluff John Pluff Da Lost Zone Também Às vezes você abre Com bastante John Pluff Quero na mão Do Skip Lump Pra evoluir Traz o John Pluff Do deck Então você dá Comunicação Pokémon Troca o John Pluff Pega o Skip Lump Consegue a evolução E traz o John Pluff Mas voltando pra esse deck Mesmo Ele não vai fazer Como nós estamos falando Aqui do Ilor de Magic Car Porque vai fazer Tanta diferença Assim É mais uma estratégia Mas você pode mudar O deck Que você preferir Se você achar Que tá Que tá lento A busca de Pokémon Você pode acrescentar Que ele é viável Pra esse deck É uma carta bom Nessa Bem interessante Muito versátil Achei bem interessante Mas algum item A gente chegou a citar Eu acho que não Também tem o Tem aquele De água Que você Quer um apoiador Você descarta Duas energias Da sua mãe O Wake Demolidor Wake Nosso querido Demolidor Wake Já tem Temos ele no formato Já o Demolidor Wake Também pode ser Versátil pra esse deck Pode substituir o Chris Por ele Demolidor Wake Bastante energia Você tem Então você É a estratégia Do deck de água Que o pessoal gosta De fazer Quando você usa O Pagisario Pra mandar pra frente É aquela Demolidor Wake Duas energias Aí você pega Dois fragmentos No Demolidor Wake E tá ligando Duas energias É uma rápida Aceleração Nossa É muito rápida Com certeza Com certeza E outra E outra E outra que também A gente tinha citado Foi o do NG Spinner Que é Hand Spinner Que é uma carta promo Que a gente ainda não sabe Como vai vir Na coleção Acho que não vem Mas a gente ainda não sabe Como vai vir Vai vir algum Triple Pack Acho que Triple Pack não Triple Pack Geralmente vem em Pokémon Mas vai vir de algum jeito Aí pra gente Esse NG Spinner Que no primeiro turno Você Primeiro turno não Você Usando ela Você busca uma energia Básica do seu baralho Coloca na mão Mas se for no Na sua primeira vez De jogar E você for o segundo A jogar No primeiro turno E você for o segundo Você pode buscar Três energias básicas E colocar na mão É isso? Na mão direto? Exatamente Na mão direto E é bom Às vezes você dá Esse Spinner Pra secar o deck É 15 energias Aí às vezes Você tá faltando Querendo ou não Você abre o deck Você tá só com Uma ou duas energias na mão Você fala Eu quero secar o deck Eu quero pegar as energias Você dá o Hand Spinner Você traz as energias Gasta na outra bola Exatamente Gasta no Chris As energias que você trouxe No Spinner Tem um Wake também Tem um Wake também Você pode desgastar E ele é versátil Pra qualquer lista Que a gente falou aqui Seja do Naganadel Que você pode descartar As energias Pra depois Trazer com o Naganadel Pode ser essa Que a gente acrescentasse Wake Descarcar com o Wake Pra trazer o Zocopeth Nessa mesmo também Ele traz Ele faz esse descarte Com a outra bola Depois você pode Mesmo Você nem reciclar as energias Às vezes você precisa De energia no descarte Porque você quer secar o deck Esse deck tem também Três acrobites Que a gente esqueceu de Explicar nele Que também é uma carta Que vem pra acelerar o deck Ele é voltado nisso mesmo Ele é um agro Mas aquele agro Podia falar Esse deck Sei lá Magic Carpill é Lord Turbo Nem lele Nem lele ele vai Nem precisa de lele Nem lele ele vai Você entra com ele Sem tapulele mesmo Vai com a cara Com a coragem Eu acho que nem Precisa de tapulele O Articuno já faz o trabalho De estar segurado ali Energia e ultra ball Geralmente vem na mão Se não vier Vem Cintia na mão Vem Lilian na mão O problema é Se a gente comprar Uma mão com Sei lá Uma faixa de escolha E seis energias Aí senti e chora Isso aí é só pro online mesmo Deixa pro online E faz esse trabalho É pior que a verdade Online é só pro online Ele não tem a tapulele também Porque pra esse deck Ela ia ser prêmio grátis Porque você vê que É que nem a gente estava comentando Tem quatro Porque tem o deck Magic Carpill é Lord E tem só quatro Dois dele E quatro Articuno Porque você não precisa Não vai precisar Dificilmente você vai montar dois Magic Carpill é Lorde na mesa Você só monta um Você tá feito Você monta um Os Articuno vão jogar Bastante nesse deck Vão estar batendo E segurando o jogo Pra você montar no banco Quando você montar um Aí é complicado Pro cara tirar da mesa Esse um Por isso que vai só Uma Max Potion O I Lorde Só leva dois São cinco energias No I Lorde Você deu um Max Potion Com cinco energias Pra botar de novo As cinco energias em campo Se já tiver gastado Fragmento aquático É difícil Então é aí É então aí Que entra a estratégia Da nossa corda de fuga A gente dá a corda de fuga Recicla as energias Pra frente Recicla as energias E aí você fala assim Ah mas eu queria Nocatear o Pokémon Que tava no ativo Aí você mete o Guzman Guzman Pega o ativo E vai Cara e coragem na fé Até Até Ah não Tem o Volcânio Mas aí o Volcânio Não ia ajudar muito não Porque o Volcânio Não troca o nosso também É só o Só do oponente Só do oponente Só do oponente É Mas faz sentido Mas Capelod Eu vejo aí mais como Aquele atacante Que vai entrar No final do jogo Do meio do jogo Pro final E dependendo da situação Porque é três prêmios aí Que é difícil de conseguir Mas se derrotar São três prêmios Sim Então acho que é isso Né pessoal Acho que essa é a lista Que a gente comentou Bastante coisa Muito legal mesmo A gente conseguiu Falar bastante Da estratégia dela De modificações Da lista Espero que vocês Tenham gostado aí Deixem nos comentários O que você achou Da lista Dos comentários também Quais são as suas ideias Pra poder deixar ela Um pouco mais forte Ou talvez Modificar pra controle Eu tenho pedido nos vídeos Se você tiver alguma Ideia aí De uma lista Dessa lista do Weylord Que for controle Pode deixar até o link Do canal de alguém Aí nos comentários Pra eu dar uma olhada Porque eu gosto de ver Bastante variações De listas Então deixa aí Nos comentários Já as suas ideias E bom Não esquece galera Do like no vídeo Que é muito importante Ajuda muito Muito o canal E se você ainda não é inscrito Deixa aí Já a sua inscrição Pra não perder Nenhuma das atualizações Que a gente vai trazer Mais vídeos Mostrando listas Pra vocês E vamos testar Essas listas Porque a ideia É a gente Resenhar a lista Ver como é que ela funciona Na teoria E depois Partir pro online Ver na prática Como é que ela funciona E ver se realmente É isso que a gente Tá comentando aqui As ideias que a gente tem Certo? Se despede aí Pegasus Então Vou fazer um comentário final Que eu queria testar Essa lista Contra você E eu tá usando Aquela Divina Sauro Ah Já é bobo né A gente bate de frente Pra ver qual é o tag Que tá na moda mesmo Eu entrego Porra Divina Sauro Eu entrego Montou o setup ali Recuperando Recuperando a vida ali Não O engraçado é que A fraqueza também A fraqueza é Do Que o Venasauro bate Ele bate Cinquentinha só né Mas tem bastante condição Que ele deixa No No iLord Quebra o Deck É bom né É queimado Envenenado E confuso Envenenado E confuso Tudo Podia fazer De uma vez só O dia ruim Que você imaginava Tem Tem no deck Então Eu queria despedir Da galera E agradecer Pela participação Minha primeira participação Espero que tenha mais Pela frente aí Me chama aí Vem fazer Vem fazer parte Dessa família Catoplay Já deixa aquele like Maroto Pô só eu adotando aqui Já tem que tá o like né Véi Com certeza Com certeza Obrigado aí Alan Por ter chamado aí Vamos junto aí Vai aparecer mais Com certeza E quando eu for Gravar na Vera Essa lista aí Eu quero que você esteja comigo Pra gente ver se realmente Esse negócio funciona Combinado Beleza Então é isso aí pessoal Muito obrigado Por ter assistido até aqui E aí Pegasus Valeu galera Só felicidade Daqui pra frente É isso aí Só felicidade Valeu E só alegria Pra gente também Meio atriz prêmio de graça Isso aí Valeu pessoal Até a próxima Tamo junto Galera Um abração aí Valeu